Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Fazer um tour aqui atualizado pela obra do mercado, pelo mercadinho mostrando pra vocês como é que tá Minha coroa tá aqui, o telefone, dá um alô aí pessoal do canal Oi galerinha do canal Essa mãe minha é uma resenha Vou mostrar pra vocês aqui como é que tá ficando E aí galera Estou filmando pra vocês, vou mostrar aí a reação da minha mãe Meus meninos Minha mãe Vou mostrar um banheirinho aqui pra vocês, como é que tá ficando o banheiro O banheiro vou azulejar, só minha parede só, depois vou pintar ele aqui O vaso já tá ali pra colocar Ficou pronto, ficou um banheiro tamanho bom Ali onde eles estão azulejando vai ser a parte do açougue ali O vaso do banheiro já tá aqui já Coloquei as lâmpadas aqui, ó pessoal Isso tá bem claro aqui, ó Tá bem claro mesmo, tá parecendo onde é que tá Que tá o sol aqui dentro Dá pra sair não? Dá pra cair, hein? Hã? Ali é a padaria, né? Onde vai passar pão ali dentro E do lado de cair o açougue Aí eles estão colocando a cerâmica ali A cerâmica vai até em cima, tá pessoal? Vai até o O teto Dá pra morar ainda, tá? Acho que eu vou morar aí até eu vender meu apartamento Aí o pedreiro top da galáxia aí, ó Vitor Dá um alô pra galera aí, Vitor Vai até em cima? Vai até em cima Essas duas paredes aqui vão até em cima Aí o açougue também aqui vai mais parte, né? Aí só aqui na cozinha que vai só na parte da pia mesmo Beleza Essa parte aqui vai mais na parte da pia Aqui vai ser onde vai assar o pão, pessoal O menino trouxe o ferro, Vitor? Trouxe não, né? Trouxe, trouxe ali Ah, trouxe, né? Aquele mesmo Aquele mesmo Aqui galera, é um espaço do mesmo tamanho Só que tá escuro, né? Vou colocar a lâmpada aqui ainda Onde vai ser a parte do açougue Pra desluxar a carne e tal Pra armazenar a carne vai ser aqui também E do lado de cá A padaria Aí aqui vai ter É ele mesmo Aí aqui vai ter um balcãozinho, né pessoal? Igual eu falei pra vocês Aqui de pão De padaria E do lado de lá de açougue Vai ficar luxo ali Todo branquinho Depois eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês Olha aqui como é que tá ficando E fechar aquela parede ali Deixa eu mostrar aqui em cima pra vocês aqui Para aqui em cima Aqui a parte do estoque Ficou uma parte grande também E lá dentro Vou mostrar pra vocês como é que já tá rebocado Aí tudo rebocado, ó galera Vou mostrar aqui de cima Lá embaixo Vou ficar vendo aqui, ó Minha mãe lá embaixo O que? O que mãe? O que? A senhora perguntou se acesse mesmo Era o que? O É, ué Essas lâmpadas clareiam bem, né? Olha só como tá clarinha embaixo Boas lâmpadas, né? Galera, colocar umas lâmpadas aqui de 45 45 watts Então clareou bastante lá embaixo mesmo Tudo de LED, né? Clareou bastante E muita gente perguntou Por que eu não coloquei claridade externa e tal Galera, porque Com as lâmpadas aqui ficou bem claro, entendeu? E também eu vou climatizar o O ambiente e tal Tá bem fresquinho Vou climatizar também É, eu queria tudo mais assim Fechado mesmo Mais fechado Então pessoal, é isso aí Acho que mostrei tudo aqui pra vocês A cerâmica já tá As pias que eu vou colocar A pia aqui na frente Tudo de pia de inox, tá pessoal? Aqui a cerâmica eu vou colocar E a A argamassa E É isso aí, galerinha Aí mãe, a porra Ela desce? Sai daí, Nilce Dei nem pra dentro, Nilce Ela para Aí sobe Viu? Quem vai fazer os acabamentos aqui Viu, pessoal? É Tá ficando filando, tá? Aí os caixas ali, ó Os caixas vão ser ali Dois caixas Mas você já vai inaugurar Com os dois caixas? Aham Aham Já viu, já? Já Certo? E o sistema? Vou colocar o sistema também Ficando bacana, mãe? E aí, gostou? Mudou? Da última vez que você veio aqui pra agora? Fala aí pra galera do canal Acredite nos seus sonhos Vocês também vão conseguir Né? Mas é isso aí Fala alto Tudo é possível Alguém crer, gente Isso aí, a máquina passando Não vai crer Então daqui a um dia A gente tá aqui, pessoal Galera Você que tá gostando do vídeo aí Curta, compartilhe Se inscreva no nosso canal Dá essa moral pra gente aí Tamo junto sempre Sucesso pra vocês E tudo que vocês forem fazer Tá certo? Valeu Abração Até o próximo vídeo Não esqueça de dar o like Nesse vídeo não, hein galera Até o próximo vídeo E tchau, tchau